Temos feito online durante esse período de quarentena, depois nós vamos manter uma forma índida, presencial e online. Hoje nós convidamos o doutor Tiago Reis, que é o nosso Covid-19 na Itália, falar sobre a experiência dele, que ele ficou seis meses de extinção na Itália, e ele teve a experiência que ele viveu desde o início da Itália, e agora que eu falo, ele vem do Brasil. Ele é graduado, o Tiago Reis é graduado em Medicina pela Universidade de Brasília, em 2010. Ele fez residência médica aqui na Unifesp, aqui, na boa parte, aqui no Hospital do Vista. Uma pessoa extremamente dedicada, assim, muito desassossegada. Ele ficou agora seis meses, como eu falei, em Vicenza, na Itália, trabalhando com o doutor Rompo. Nesse período, na Itália, em seis meses, vocês terem uma ideia da produção dele, ele publicou nove artigos, sendo que um na Nature e outro na Nancy. E ele não gosta de carreira acadêmica, estou brincando. E agora ele voltou, ele é diretor científico da Clínica de Doenças Renais de Brasília, e voltou para trabalhar com a Nefologia Geral na Clínica dele, continuar colaborando nesse projeto de pesquisa. E como eu conversei com ele, ele está definindo como que ele vai se encaixar dentro da carreira acadêmica. Ele tem vocação para isso, ele tem muita vocação mesmo, para ser pesquisador ou para ser professor, e para trabalhar em todas as áreas da Nefologia. Eu entendo que ele está num momento, assim, que ele tem cinco anos que terminou a residência, e como ele é muito bom em tudo, fica difícil definir o que você vai fazer. É bem difícil, né? Com o tempo vai ficando mais difícil, porque as pessoas vão pedindo para você fazer coisas que te desviam um pouco da sua atividade principal. Mas isso é assim mesmo, para quem faz o sucesso que você está fazendo. em cinco anos, um parabéns, assim, pelo trabalho que você fez aqui no hospital, especialmente pelo que você fez na indiança agora. Também por ter passado uma frase que você não vai esquecer nunca, né? É ruim, mas é uma experiência absurda que você teve. E tinha que acompanhar o primeiro foco ocidental da doença, numa dimensão muito grande, e você estava no duplo dos acontecimentos da Lombardia. E aí, eu parabéns, você fez a sua carreira, e vou passar o segundo a sua apresentação. Eu vou conhecer a dinâmica da apresentação, a apresentação dura uns 30 minutos, depois a sala fica aberta por mais meia hora, onde a gente tem livre de conversa, e livre de abordagem do assunto que você aprendeu. Eu pediria para todos, assim, deixarem o microfone desligado. E também, quando você passa o cursor na sua tela, aparece um sininho, se apertar aquele sininho, o computador fica concentrado nessa apresentação, nessa aula, e não tem nenhuma interferência mais. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Thiago. O professor, o professor, é um prazer agora, e você tem essa semana. Bom, bom dia a todos. Para mim é um grande prazer poder fazer essa apresentação. Eu sou cria lá do Hospital do RIM. Travarei praticamente cinco anos com o professor Medina, com os demais colegas do serviço, e moldei a minha personalidade médica e clínica e científica nos moldes do Hospital do RIM. Eu vou começar aqui a dividir a minha tela. Estão conseguindo ver a apresentação? Está abrindo. Bom, então, eu fiquei na Itália de janeiro, e voltei domingo agora. Foram seis meses esse período. Aqui é o meu conflito de interesses. Estão conseguindo ver a apresentação? Está abrindo, Thiago. Está bom. Bom, então, o meu fellowship começou em fevereiro de 2020. Aqui é o professor Ronco, e aqui são os demais fellows, eu estou aqui, do mundo todo. Vicenza é uma cidade bem no norte da Itália, aqui na região do Vêneto, e é vizinha da região da Lombardia, que tem Milão como capital, e foi o epicentro da doença na Itália. Esse aqui é o Hospital San Bortolo, lá em Vicenza. É um hospital terciário, com mais de mil leitos, e é onde fica o centro de pesquisa, num prédio anexo ao hospital. Bom, eu optei por ir à Vicenza, principalmente pelo professor Cláudio Ronco. Ele é um pesquisador excepcional, os números falam isso, então, ele já tem mais de mil artigos publicados, 60 livros, já apresentou mais de 700 aulas em congressos internacionais, e o índice H dele é 116. Isso, um pesquisador que tem um índice H de 30, já é considerado excelente. Então, ele é excepcional. Então, por exemplo, aqui no ano de 2019, ele teve mais de 6 mil citações. Então, é um grande pesquisador. E, para vocês terem uma noção do impacto das publicações dele, antes de eu ir para a Vicenza, eu tinha uma publicação científica apenas. E eu tirei essa foto aqui na semana passada, então, esses três artigos aqui, que nós publicamos em conjunto, um deles já está com quase, agora, eu olhei ontem, está quase com 80 citações. Obviamente, o nome do professor Ronco empurra qualquer publicação. Isso aqui é o canal dele no YouTube, chama Caputino com Cláudio Ronco, e ele coloca, a cada 15 dias, um vídeo de 3 a 5 minutos, debatendo diversos temas da nefrologia. Algo que é muito impressionante do professor Cláudio Ronco é o domínio que ele tem de todas as áreas da nefrologia. Desde a parte de engenharia, de mecânica dos fluidos, para análise dos filtros, até glomerulopatia, transplante, diálise peritonial. Então, isso é algo muito louvável, porque ele não é um médico de uma especialidade só. Ele é um nefrologista. E eu tive a oportunidade também de acompanhar as aulas que ele dá para a graduação da Faculdade de Pádova. E as aulas dele, assim, de fisiologia, de diversos temas, são excepcionais. Bom, foi muito fácil preparar essa aula, porque toda a cronologia foi baseada nas conversas que eu tive com o professor Medina. Então, eu conversei muito mais com o professor Medina nesses seis meses do que eu conversei até com a minha mãe, para vocês terem uma ideia. Então, toda a nossa conversa começou aqui no dia 11 de março. Eu mandei essa mensagem para ele. Estou aqui em Vicenza, norte da Itália, desde janeiro. A situação está caótica. Se talvez as medidas restritivas tivessem sido impostas há três, quatro semanas, teriam mitigado o que estamos vendo. Vejo nos grupos de WhatsApp do Brasil, que participo, alguns colegas relativizando a situação. Essa situação é uma catástrofe. Estão tendo que selecionar quem vai para a UTI, quem vai para a ventilação mecânica, quem vai para a oxigenação extracorpórea. É claro que nós tomamos essas decisões todos os dias no Brasil, mas para eles é algo novo. E era impensado um país como a Itália parar a oitava economia do mundo. E aí eu completei assim, existe todo motivo para pânico no Brasil. Acho prudente a suspensão dos procedimentos eletivos, inclusive transplantes, quando há dor vivo. Tentar fazer consultas no ambulatório por telefone, por vídeo, e etc. E eu fiquei muito feliz ao rever essas mensagens, porque o que eu afirmei aí realmente se concretizou. Na época, em março, realmente as pessoas no Brasil, e não só no Brasil, em todos os países que ainda não tinham sentido a pancada, tinham uma posição muito neutra em relação à crise. Isso aqui foi um e-mail que eu mandei para a intensivista do serviço de Vicenza, e ela estava contando esse drama de decidir quem eles vão tratar e quem eles não vão tratar devido à escassez de recursos. Para vocês terem uma ideia de quão impactante foi o início da pandemia lá, esse daqui é o centro de pesquisa. Então, é um corredor enorme, deve ter mais ou menos umas 12 salas entre laboratórios, salas de reunião, as salas onde os fellows ficam trabalhando, aqui era onde eu ficava trabalhando, e tudo isso daqui foi transformado em enfermaria. É algo realmente impensado. Aqui era a situação dos contágios, então do número de pacientes infectados lá na Itália, em 12 de março. Então, eu tinha falado com o professor Medina no dia 11 de março, e aqui no dia 12 de março. Então, aqui já havia 16 mil pacientes com infecção, seja que eles já estavam curados, que eles estavam com infecção ativa, ou que tinham evoluído para óbito. E aí, nesse mesmo dia 12, foi uma marca importante, porque atingiram mil óbitos lá na Itália. Bom, aqui era um site que eu acessava diariamente, então, ele pontua as coisas mais importantes. Aqui o número de pacientes infectados total, então aqui, no dia 12, 15 mil, e mais 2.600 em relação ao dia precedente. Mas o mais importante é a gente avaliar o número de casos ativos. Então, aqui havia 12 mil casos ativos, mil mortos e 1.200 pacientes curados. E foi muito interessante, porque esse artigo aqui publicado no Lancet, pelo Giuseppe Remuse, ele publicou o artigo nessa data, no começo de março, e na Itália havia 5.200 leitos de UTI, em toda a Itália. E a previsão é que a necessidade em abril fosse de 4 mil leitos. E foi muito interessante, porque essa previsão foi precisa. Aqui era o modelo preditivo dele, aqui em março, aqui ó, 16 de março, e como eu falei, o que importa são os casos ativos, e aí eu vou mostrar mais na frente que realmente foi essa a necessidade de leitos, de 4 mil leitos. Então, já no começo de março, começaram alguns movimentos, então, houve rebeliões nos presídios, por causa da pandemia. Essa imagem aqui é do Centro de Convenções de Milão, que foi transformado num hospital de campanha. E essa é a imagem mais chocante, acho que de toda a pandemia, que foram os caminhões transportando corpos de Bérgamo, que foi uma cidade na Lombardia a mais afetada pela pandemia. E esse dia aqui, que foi o dia 18 de março, será o dia nacional na memória dos pacientes falecidos pela Covid-19. Então, vai ser um feriado nacional, porque realmente foi uma imagem muito impactante. Aqui, no dia 21 de março, foi o pico de novos casos. Então, no dia 21 de março, foram 6.600 novos casos. E, obviamente, o número máximo de novos casos precede, em duas a três semanas, o pico de pacientes que vão ficar na UTI. E aí, no dia 1º de abril, foram 4.700 novos casos. E havia, então, os 4.000 pacientes na UTI. Esse aqui era um reporte diário do Ministério da Saúde da Itália. Então, ele descrevia os dados de todas as regiões da Itália. E aí, o principal era avaliar o número de pacientes internados, que são esses aqui, o ricoverate, o número de pacientes na terapia intensiva, o número de pacientes em isolamento domiciliar, e o total de casos positivos. E aí, então, no dia 1º de abril, havia 4.035 pacientes na UTI. Então, aquela previsão do Giuseppe Remuse, de fato, se confirmou, como ele havia afirmado aqui, em março. E aí, então, no dia 1º de abril, eu conversei com o professor Medina, atualizando a situação. Então, eu coloquei assim, números estáveis na Lombardia, porém ainda muitos óbitos. A procura pelo pronto atendimento segue em redução. Então, aqui, o número de novos casos estava começando a reduzir. O pico tinha sido de 6.500, e agora eram 4.700. Eles começaram a fazer os testes em profissionais de saúde, que trabalhavam em casas de idosos, de forma de rastreio. As UTIs ainda estavam saturadas, eram 4.000 pacientes internados. Bergamo tinha 2.000 óbitos, foi a cidade mais, uma das mais afetadas, e Brecha, que é a vizinha, 1.400 óbitos. O total de casos na Lombardia era de 44.000. Para vocês terem uma ideia, o número atual de casos na Itália são 240.000. Então, em abril, só a região da Lombardia, que é uma região com 10 milhões de habitantes, já somava 44.000 casos. E aí, eles estavam com um número muito grande de testes, então eles estavam conseguindo testar bastante pacientes aqui, nessa época, só na região da Lombardia, 121.000 testes já tinham sido feitos. E aí, qual que era o posicionamento da mídia lá? Então, em abril, houve essa manchete aqui, dados estáveis na Lombardia, porém, ainda muitos óbitos. Segue em redução o número de acessos ao pronto atendimento, pessoas com quadro gripal são consideradas como infectadas. Então, a pessoa, se ela se reportava como com sintomas gripais, ela entrava na conta como um paciente infectado. Na parte da Seguridade Social, então, eles tiveram um voucher, que nem aqui no Brasil, de 600 euros, e teve essa manchete aqui, o Ministério do Trabalho afirma que há recurso para todos após a queda do site do INSS de lá. Ontem, devido ao grande volume de acessos para o bônus, houve esse colapso do site do INSS deles lá. Bom, nesse slide aqui, eu quero demonstrar que o desencontro de informações não é algo só da Organização Mundial de Saúde ou do Ministério da Saúde. Então, em todos os países, houve um desencontro de informações. Esse cartaz aqui foi colocado no ambulatório no final de fevereiro, no começo de março. E aí, tinha uma pontuação interessante em relação às máscaras, que falava assim, use a máscara apenas com suspeita de estar infectado ou cuidando de pessoas doentes. E aí, obviamente, tudo isso mudou, eles riscaram o cartaz e colocaram use a máscara sempre. Aí, quatro dias depois, em 5 de abril, eu atualizei o professor falando que em Padova, foi uma cidade também muito afetada, é pertinho de Vicenza, eles iniciaram a fazer os testes sorológicos. Só que, na Itália, as regiões são autônomas em relação às condutas no sistema de saúde. Então, aqui na região do Vêneto, já havia a estratégia dos testes sorológicos, mas, por exemplo, em Roma, ainda não. Eles estavam usando hidroxifloroquina tanto em Roma quanto aqui. desde os primeiros casos em fevereiro, eles usaram a... Então, lá na Itália, eles usaram... Você tem que apresentar novamente, Céu, para a sua questão da tela completa. Tá, peraí, então. Eu vou parar aqui de dividir e vou dividir novamente. Eu vou ver. Estão conseguindo ver a apresentação? Aí. Calma, Céu. Tá bom. Então, como eu estava dizendo, nas regiões da Itália, as condutas em relação ao sistema de saúde variam de uma região para a outra. E aí, eu comentei com o professor Medina um artigo que eu achei muito interessante, que foi de um brasileiro da Universidade de Nebraska, sobre o uso off-label das medicações, aquele uso por compaixão, porque lá na Itália eles começaram a fazer tudo. além da cloroquina, o lopinavir, ritonavir, e aí começaram aquelas ondas de zinco, vitamina D, anetazoxanida e até tratamento com ozônio. E aí, eu peguei essa foto aqui de um jornal lá, que, olha o nível da manchete, de 36 pacientes tratados com ozônio, apenas um é entubado. Então, as mesmas falácias que a gente tem aqui no Brasil, tem no mundo todo. esse artigo aqui publicado no Lancet, ele é muito interessante porque ele vai destrinchar as estatísticas. Então, na região da Lombardia, foi um artigo publicado em abril, é uma população de 10 milhões, nessa época 62 mil casos, 11 mil óbitos, a fatalidade de 18%, então, muito grande, é uma região também com muitos pacientes idosos, que o sistema de saúde foi sobrecarregado, e aí a mortalidade por 100 mil habitantes foi de 113. Por outro lado, na minha região, na região do Vêneto, uma população de 5 milhões, foram menos casos, 14 mil, menos óbitos, bem menos, 10 vezes menos óbitos, a fatalidade de 6%, e 19 óbitos a cada 100 mil habitantes. E no resto da Itália, 20 óbitos a cada 100 mil habitantes. Então, a gente consegue avaliar que, se não fosse a região da Lombardia, o cenário na Itália teria sido muito brando. Esse artigo foi publicado lá pelo Centro de Pesquisa, mas eu não fui um dos autores, falando especificamente do contexto do transplante. O que eles destacaram, foi uma carta enviada ao Lancet, foi que a sensibilidade do teste do PCR é muito baixa, principalmente nos pacientes assintomáticos, onde a probabilidade de pré-teste é baixa. E aí, eles estavam falando sobre a falta de segurança do transplante. Obviamente, o transplante não parou, o volume foi muito reduzido, principalmente nos pacientes com falta de excesso venoso, quando o sistema estava sobrecarregado, então eles, não na Itália, mas eles sugeriam isso, que em locais como o Brasil, onde o sistema de diálise não consegue dar conta de todo esse influxo de pacientes se não tiver a drenagem do transplante, então é para continuar. E nos pacientes hipersensibilizados, quando havia uma oferta compatível. E, para vocês terem uma ideia, já em meados de maio, eles retornaram o transplante com um doador vivo. Nessa época de março, de abril, praticamente, o transplante com um doador vivo parou, até porque não tinha espaço, não tinha centro cirúrgico, porque havia sido transformado em leito de terapia intensiva. o pico de casos ativos, então, na Itália, foi no dia 19 de abril, com 108 mil casos. Então, o pico de pacientes, o pico de novos casos foi em março, o pico de UTI foi em 1º de abril, e o pico de casos ativos foi aqui em 19 de abril. No dia 5 de junho, conversando com o professor Medina, eu atualizei ele, falando que, então, aqui é um mês depois, um mês e meio depois desses dados aqui, que o número de casos segue em queda, 37 mil casos ativos, o pico foram 110 mil, 400 pacientes na UTI, e o pico havia sido de 4 mil. As creches da cidade que eu estava reabriram, e as escolas estavam fechadas e aí eles entraram no período de férias. O ano letivo lá foi concluído via, com as aulas por web, né. E aí eu comentei com o professor sobre um estudo de plasma convalescente. Quando eu voltei para o centro de pesquisa, então, eu fiquei dois meses e meio em casa, fora do centro de pesquisa. Então, quando eu voltei, no começo de junho, havia uma política lá no hospital de fazer o rastreio com o SOAB de todos os colaboradores do hospital, sejam os da parte assistencial, sejam os da parte burocrática. E, assim, isso é uma medida que a gente chama de perceived safety, que significa você também passar uma sensação para a população de que está se fazendo algo. Talvez não seja efetiva essa medida de você fazer suave de rastreio em pacientes, como é rastreio em pacientes assintomáticos, mas é uma forma de dar uma satisfação e uma sensação de segurança para a sociedade e para os colaboradores, uma vez que o número de falsos negativos é muito grande quando a prevalência da infecção naquela região é baixa. E aqui, a gente já está falando de junho, a prevalência lá, o número de casos era baixo, principalmente nessa região onde eu estava, no Vêneto, onde foi uma região acometida, mas não tão acometida quanto na Lombardia. Talvez essa política fizesse sentido no mês de abril, mas aqui em junho é bem questionado. E aí eu comentei com o professor em relação à memória curta das pessoas, porque aqui no começo de junho as pessoas não estavam mais respeitando as medidas de isolamento social. Então, as pessoas só usavam as máscaras em ambientes fechados, nos estabelecimentos, mas a máscara na boca, a máscara no queixo, você não via as pessoas higienizando as mãos quando entravam nas lojas. Então, eu acho que os fenômenos que aconteceram lá são os mesmos que estão acontecendo aqui e no mundo inteiro. lá, conversando com os colegas pesquisadores de outros países, então eles afirmaram que na Espanha, na Alemanha, na França, estava tudo dessa mesma maneira. E aí, agora em junho, na Lombardia, havia 97 pacientes só em UTI, então era um número bem baixo comparado ao pico, que no pico foram 1.342 pacientes na UTI só na região da Lombardia. uma outra manchete aqui já no final de junho, que em Bolonha houve um surto numa transportadora e 40 funcionários foram positivos. Então, nas grandes empresas, na Amazon, em transportadoras, eles estavam fazendo o suave de rastreio e aí pegaram esses 40 pacientes positivos. A gente acredita que o número de pacientes positivos realmente seja muito mais do que isso, uma vez daquele fenômeno da baixa sensibilidade do teste. E aí, aqui algumas outras manchetes, como eles estão preparando para o retorno do ano letivo, então, algumas estratégias vão ser colocar as carteiras dos estudantes com o espaçamento de um metro. E aqui no final de junho, então, há um mês atrás, eles afirmaram que estava o número de contágeos diários, polêmica pela aglomeração nas praias. Então, aqui, lotada a praia, como se nada tivesse acontecido. Bom, isso aqui era um comunicado da TAP, eu voltei da Europa pela TAP, então, eles tinham restrições, aos voos saindo do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, e para o paciente poder embarcar, ele tinha que levar um teste, um PCR negativo dos últimos três dias. Nós, que estávamos lá na Europa, não tínhamos essa restrição, uma vez que o número de casos lá estava baixo. Então, a gente pôde voltar aqui para o Brasil sem ter que apresentar nenhum comprovante. Aqui, uma outra manchete que eles afirmavam que mesmo em caso de uma segunda onda, o lockdown é descartado pelo dano econômico. Então, a queda na economia lá estimada a ser de oito a dez por cento do PIB e um novo lockdown completo está fora de cogitação. Aqui, era um detector de temperatura onde a gente tinha que, na hora de bater o ponto, então, vou demonstrar aqui nesse vídeo. Você chegava, tinha a medida da temperatura, aí a minha aqui dava 36,2 e aí eu podia ingressar no centro de pesquisa. E aí, como que ficou a situação, então, agora? Esse gráfico é da semana passada, do dia 26 do 7. Então, nós temos 12 mil casos ativos e o pico em 19 de abril foram 108 mil casos ativos. Essa cor aqui mais escura representa o número de casos ativos. Então, aqui no eixo das abscissas é o tempo, a cronologia e aí o pico foi aqui em abril e essa é a situação que aproximadamente no começo de junho já é uma situação bem tranquila. Resumindo, número de casos ativos agora 12 mil, o pico 180 mil. Pacientes internados em enfermaria 735 agora e no pico 28 mil. Na terapia intensiva agora 44 pacientes, então, apenas 44 pacientes nas UTIs de toda a Itália estão internados por causa do COVID e o pico foram 4 mil. O número total de óbitos até agora 35 mil e número de casos totais 246 mil e o incremento diário tem sido de mais ou menos 300 casos, então 300 novos casos por dia atualmente. Aqui é o resumo, então, e a parte da terapia intensiva aqui. Em toda a Itália 44 pacientes apenas e em várias regiões da Itália, então, cada linha dessa representa uma região italiana, zero pacientes internados. aqui na região do Vêneto, esse paciente que estava lá no nosso hospital, no Samborto, que foi um paciente que veio dos Balcãs, era um paciente caminhoneiro, ele estava com sintomas, foi internado no departamento de moléstias infecciosas, ele evadiu do hospital, compareceu a um funeral e a uma festa e depois foi reinternado com piora dos sintomas, com necessidade de ir para a UTI, houve uma revolta, o governador se revoltou com essa posição desse paciente e foram cogitadas medidas de internação compulsória nos pacientes com Covid, mas que isso não foi para frente e aí todos os indivíduos que tiveram contato com esse paciente foram colocados em isolamento. Agora, essa foto foi feita no dia 31 no aeroporto de Lisboa, então vocês podem observar que ninguém respeita qualquer medida de isolamento, apenas as máscaras, mas as pessoas com as máscaras com o posicionamento inadequado, no voo várias pessoas sem máscara, a cabine, a tripulação, quando eles iam para a parte de repouso deles, você via que eles tiravam as máscaras também, então as coisas estão bagunçadas. Essa aula hoje não teve um foco acadêmico, o professor Medina me pediu para falar de aspectos gerais, mas como ele comentou, o volume de publicações foi muito grande, nós trabalhamos de forma intensiva lá, então o primeiro artigo publicado foi no dia 13 de março, realmente falando, foi uma frase em latim que falava, muito interessante, que falava assim, se vispatem para bellum, se você quer paz, se prepare para a guerra, e assim, eu acredito que o Brasil se preparou para a guerra de uma forma geral, a curva conseguiu ser achatada, não houve um colapso do sistema de saúde, então o Brasil conseguiu seguir o que nós orientamos aqui nesse editorial, o Brasil se preparou para a guerra. No dia 9 de abril, nós conseguimos essa publicação aqui na Nature Reviews, e por ser uma publicação open access, por causa do Covid, o número de acessos foi enorme, então, na semana passada, 28 mil acessos nessa publicação, ela já tem 80 citações em 3 meses, e de todas as publicações em todos os jornais científicos, desde a data que ela foi publicada, ela está no percentil 95 de acessos, então, essa é a publicação da minha vida, com certeza. Esse artigo aqui nós publicamos no dia 28 de abril, mas foi um artigo que não foi submetido lá em Vitinza, o meu grupo e o Hospital do Rio, então, um dos autores desse artigo é o professor Medina, nós submetemos ele no ano passado, e foi publicado no dia 28 de abril, de um caso de uma paciente minha e do professor Medina, uma paciente que recebeu um enxerto do marido que tinha um cisto, um bosniak 1, e ela um ano depois desenvolveu uma infecção no cisto, e aí nós treinamos, foi um trabalho publicado na Kidney International, foi muito legal ter essa publicação. No dia 3 de maio foi interessante porque um vídeo que eu publiquei na minha página, eu tenho um canal do YouTube de nefrologia, foi publicado na BBC, porque como os repórteres não podiam sair de casa, os vídeos para ilustrar as matérias, eles tiveram que ir catando da internet, e aí o repórter da BBC entrou em contato comigo via LinkedIn, porque ele tinha visto o vídeo no YouTube, e aí foi legal isso de ter uma publicação de um vídeo meu, um trechinho de 15 segundos na BBC. Em 13 de maio nós conseguimos a publicação no Lancet, e essa também é uma publicação de grande impacto. No dia 20 de maio foi um dia especial para mim, porque o professor Medina, o professor Rompo, desculpa, ele me deixou apresentar uma aula para os estudantes da Universidade de Padova, e é uma universidade que vai completar 800 anos, então tem muita história, Galileu Galilei foi professor na Universidade de Padova, então foi um dia bem legal para mim, e eu falei sobre a doença renal crônica no Brasil. Tem um artigo recente do professor Sesso, publicado na Kidney 360, que foi uma das bases para essa aula, e obviamente eu mostrei os dados aqui do Hospital do RIM, que são impressionantes para o mundo todo. No dia 26 de maio nós publicamos uma revisão sobre o tratamento da COVID, e também foi bem legal porque essa imagem aqui eu que fiz junto com o professor Rompo, então eu sou editor dos Visual Abstracts do Jornal Brasileiro de Nefrologia, e eu fiquei bastante satisfeito e feliz de uma imagem que eu fiz ter sido usada para a publicação. No dia 27 de maio saiu esse artigo, publicado na Kidney 360, que foi um artigo do meu grupo lá de Brasília, então um artigo que a gente tinha submetido antes da minha ida para a vitienza, mas que foi publicado nesse período que eu estava lá. Esse artigo aqui mais recente agora é de 29 de junho, sobre o manejo remoto dos pacientes em diálise peritonial, então com a crise do Covid a gente viu a importância das modalidades dialíticas domiciliares e principalmente da diálise peritonial, que é algo que a gente tem que crescer muito no nosso país. O centro de vitienza é o maior centro de diálise peritonial na Europa, e eles têm 300 pacientes em regime de diálise peritonial, e aproximadamente 280 em hemodiálise. A gente tem que seguir esse exemplo. E aí agora, no dia 29 de julho, na semana passada, vocês podem ver que até está com o selo que o artigo ainda não foi publicado, foi uma prova, eu fiz a última prova desse artigo que vai sair na revista Nefron, sobre um tipo diferente de filtro de hemodiálise, então esse deve ser publicado online nessa semana agora. E aí aqui eu fiz uma brincadeira, todo mundo que conhece as minhas apresentações sabe que eu sempre coloco muitas brincadeiras. Então esse foi o comportamento na Itália do número de pacientes infectados, e esse foi o comportamento das publicações científicas, que graças a Deus eu consegui ter êxito nessa parte, desde janeiro até agora, então, mês de junho. O boom das publicações foi de abril para maio, como foi da pandemia. Um outro evento muito interessante que eu pude participar, essa reunião é como se fosse um cardíbo, é o Acute Disease Quality Initiative, que foram reuniões, foram quatro reuniões de quatro horas nos sábados, com especialistas do mundo todo na parte de agudos, para fazer uma diretriz sobre o tratamento do COVID-19 em pacientes com lesão renal aguda. Então foi muito legal, porque o John Kellam, que é um baita de um pesquisador, o Ravindra Meta, o professor Cláudio Ronco, aqui o Ravindra Meta, a Chita Toane, então os maiores nomes da nefrologia da parte de agudos participaram dessas reuniões, e eu tive também esse prazer, foi realmente muito legal. O meu nome apareceu no jornal Advitienza, porque o professor Ronco, assim como o professor Medina, ele tem um impacto muito grande na sociedade, tanto na parte de publicações científicas, quanto na parte de publicações e de capilaridade na mídia também. Então eles publicaram no jornal Advitienza sobre o nosso artigo no Lancet, porque afinal de contas é talvez junto com o New England o maior periódico do mundo, e aí o meu nome apareceu lá no jornal Advitienza, que foi bem legal também. Bom, encerrando aqui a minha apresentação, essa foto aqui foi na semana passada com a equipe lá, então foi o dia da minha despedida. Eu aproveito para fazer uma propaganda do curso no Advitienza, que vai ser de 2 a 6 de novembro, online, que eu vou ter também a honra de fazer uma apresentação. Também aproveito para fazer a propaganda do curso de injúria renal aguda do Hospital Silvio Libanês, que eu sou um dos organizadores, que vai ser do dia 12 ao dia 15 de novembro, e acho que essa frase aqui é o que ilustra o academicismo. Então, é junto dos bão que a gente fica melhor. Eu sempre procurei ao longo desses anos aí, estar perto do professor Medina, estar perto do professor Lúcio Requião, que está aí participando da aula, e estar perto do professor Paulo de Ronco. Acho que assim que é a forma para a gente evoluir. e esse aqui é o último slide, então são as minhas mídias sociais, eu convido todos para me seguirem, então aqui é no LinkedIn, aqui é no Instagram, como Dendrophologist, aqui são os vídeos do YouTube, e aqui é o canal do Twitter. E assim eu encerro a minha apresentação. Tiago, parabéns por essa apresentação do que aconteceu na Itália e da sua carreira que é inspiradora. Você destacou a sua produção em um período curto que você tem terminado a vizinhança faz cinco anos, e muitas coisas também vai inspirar todas as pessoas para fazer pelo menos uma parte daquilo que você está fazendo, além de todo o trabalho que você faz. Eu queria fazer um vídeo relacionado naquilo que se você pegar o jornal brasileiro hoje, qualquer jornal, o assunto que você domina é a vacina. Então tem uma disputa entre 160 vacinas em desenvolvimento, tem 15 vacinas que já estão em algum estudo clínico, e aqui toda hora está uma manchete de uma vacina de um país ou de outro país que vai começar a ser utilizada em novembro, dezembro, com as perspectivas a gente está sabendo que isso possivelmente não vai acontecer, mas eu não vejo na Itália algum foco, alguma preocupação é para...